Salve, salve, rapaziada do blog do tio Bob, meus amiguinhos, como vocês estão, meus brothers? Diego Chanes, mais uma quinta-feira trazendo minha review pra vocês aqui, hoje eu tô meio aéreo, tava fumando um tangílios aqui agora, no ar, quenimint ainda, toda hora. Bom, seguinte, resolvi fazer mais uma review daquele mesmo esquema que eu fiz da outra semana aí, esquema de montagem. Esquema de preparo, tá? Uh, bacana, é nóis que tá, irmão. Dois que um bacana também aí hoje. O que eu vou fazer aqui? Como eu comentei na minha outra review que eu fiz do naquila cappuccino com naquila caramelo, vou fazer aqui hoje de duas misos. Miso frambuesa, que todo mundo sabe que é a minha favorita da miso, e miso menta, tá? Bom, miso menta eu já enjoei de fumar sozinho, cara, eu não consigo, é, puta, fica muito forte. Eu fiz esse mesmo hot pack aqui, num bar que eu fui em umas outras, uns outros dias passados aí, um mês passado. É, do mesmo esquema, só que eu fiz muito, eu coloquei muito menta, então, puta, eu chego até a pegar na garganta. Aí como já peguei na experiência, certo? Eu consegui pegar uma, digamos assim, uma porcentagem da hora aí, uma porcentagem bacana pra vocês. Mesmo esquema, tá? De montagem, metade embaixo, metade em cima. Filha da puta de telefone nessa hora aqui é foda, viu? Pera aí, vou te dar um cortezinho. Bom, voltei. Desculpa o corte aí, telefone é foda. É... Então, como eu disse, Sempre metade embaixo e metade em cima. A proporção que você põe, tá? Eu coloquei 30% menta e 70% raspberry, tá? E lembrando, tá, gente? Sempre o fumo predominante que tem o sabor mais forte, mais marcante, é embaixo. Tá? Pra quem não assistiu minha outra review aí, Se você põe ele ao contrário, você vai queimar o fumo de cima sem sentir o de baixo. Um exemplo, você colocar o menta por cima, você vai queimar só menta, tá? E quando estiver chegando embaixo, você não vai sentir o sabor, porque o da menta é muito predominante em cima do raspberry, porque ele é doce, tá? Então, é 30%, vou até colocar na ordem aqui, ó. 30% embaixo de menta e 70% em cima de raspberry, tá? Gente, modo de preparo normal. Coloca um pouquinho, 30% embaixo e 70% em cima. É bem assim mesmo, é camada, tá? Mas modo de preparo normal, é mesmo, todo mundo conhece. Bom, vamos ver o que importa. É, meu setup aqui, todo mesmo dos outros dias aí, porque o meu egípcio tá de molho, Eu sempre deixo ele umas duas semanas de molho aí, pra ficar nos trinques, pra depois eu folie ele. É, Kylie Beast, certo? Sempre com o Eba lá dentro do vaso. Água Temperatura Ambiente, Mangueirinha Thunder Light, Purple, Roche Dukan, o meu Alien também tá lavando. Três Cocôs, esse é Coconara, tá? E é isso, vamos fumar pra falar pra vocês. Como é que tá esse Biriputico aqui? Bom, faz 5 minutos que eu tô fumando, eu coloquei o carvão e já liguei a câmera. Por enquanto tá marcando mais o gosto da framboesa, tá? É um gosto bem acentuado da framboesa. Uma dica, agora eu não bati o carvão ainda, pode ver que ele tá até com bastante cinza. Depois que eu virar o carvão, bater ele e virar, ele já começa a puxar mais pro lado da menta. O porquê? Quando o carvão tá assim, ele produz menos calor, por causa que ele queria camada de cinza, certo? Isso é uma coisa óbvia, né? É uma coisa lógica isso. Então agora eu vou virar, e ele vai puxar mais o menta. Porque ele vai ter mais calor pra poder queimar o fundo, certo? Uma caninha aqui, tomou bem cuidado pra não queimar. O sofá aqui, eu já queimei ele, e a mulher fica brava comigo. Nossa, o padre vem pra lá, que faz sujeira pra lá quando é limpa. Bom, vou colocar o abafadorzinho só pra dar aquela ajudinha, certo? Ó, não usou nem o abafador. Já puxou legal agora o gosto da menta. Não tá um gosto forte ainda de menta. Tá? Porque acabei de virar eles, mas já tá marcando legal. Foi de pezinho aqui porque ficou um pouco forte. Bom, vamos lá de novo. Fumaça de naca de miso é muito boa. Fumaça de naca de miso é muito boa. Nossa galera, é muito bom, é muito, 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 sinceramente, me surpreendeu. Fica um toque refrescante da menta, fica um toque refrescante da menta, não fica forte, mas dá pra você sentir, sabe? Tá, desentopa o nariz. Dá pra você sentir aquele, aquele mentolado vinho. Puta, é muito bom, meu. E mesmo assim, ainda que você continua sentindo o gosto da frambuesa e você consegue sentir os gostos à parte. Não é igual você faz, você pega, mistura os dois, um ali, triturador e taca lá no loche. Fica muito bom assim. Olha, vai assim até o final da sessão, galera. É muito bom. Bom, é isso aí, não tem muito o que falar, não. Então, é top demais. Nota 10, certo? Pra eu dar nota pequena pra fumo é muito difícil, mas é que eu gosto da maioria que eu fumo. Bom, deixa eu pensar aqui. Vai durar mais ou menos o outro set que eu fiz durou... Deixa eu ver uma... Se eu conseguir controlar bem o calor do seu carvão aí, dura aproximadamente 50 minutos a uma hora e 10, mais ou menos. Tá? É, se controlar bacana aí, toma cuidado pra não queimar, porque senão ele queima fácil. Se eu não souber controlar o calor aí, virar os carvões direito, bater. Bom, galerinha, é isso aí. Nota 10, tá? Um mix excelente aí pra vocês fazerem. Faz esse tipo que eu falei em camadas, faz metade embaixo, metade em cima. Lembrando que é 30% de menta e 70% de framboesa, que fica top, tá? Fica a dica pra vocês aí. Diego Chanes, mais uma quinta-feira. Certo? Como sempre. E tamo junto. Valeu. Fui! 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 Obrigado.